A CIDADE NO BRASIL 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 Amém Vamos cantar mais Glória a Deus 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 Quanto tempo eu me esperei Como a minha vez Sei que hoje é meu dia Jesus está aqui Quanto tempo eu me esperei Chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia Jesus está aqui Move as águas, Senhor Move as águas, Senhor Move as águas, Senhor Vou mergulhar e libertar A minha vida Move as águas, Senhor Move as águas, Senhor Move as águas, vou mergulhar e ressortar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar e ressortar a minha vida. Quando o tempo eu lhe esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quando o tempo eu lhe esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e ressortar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e ressortar. Se move as águas. Vou mergulhar e ressortar a minha vida. Vou mergulhar e ressortar a minha vida. Vou mergulhar e ressortar a minha vida. Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Joga por terra as barreiras. Joga por terra as muralhas, meu Pai. Joga por terra as muralhas, meu Pai. Joga por terra as muralhas, meu Deus, aleluia. Joga por terra as carulhas, meu Deus, meu Pai. Requeiro, meu Pai, meu próximo inimigo. Toda a força do mal, Senhor. Toda a força, Maria, Senhor, nesta noite. Joga por terra, meu Pai. Ó Deus, visita a nossa família. A família do meu irmão, do meu irmão, meu Pai, que se encontra aqui neste lugar. Visita, meu Deus, a minha família. Aleluia. A minha glória interna, meu Pai, nesta noite. Aleluia, Senhor. Da graça, Senhor. Da força, da vitória. Meu Deus, meu Pai. Visita os presídios nesta noite. Oh Deus, aleluia. Abençoa, meu Pai. Dá o livro também, meu Pai. Que diário nesta noite, Senhor. Ó Deus, amado. Deus para a vida. Aleluia. Vá já mora por terra. Todo esse livro da morte, meu Pai. Queima, Jesus, agora. Todo o que não cresce com a benedinha, ó Deus. Toda a alma de macumbaria. Toda a alma da feitiçaria, meu Pai. Ganha a terra nesta noite. Ó Deus. Toda a nossa casa. Toda a nossa vida. Toda o nosso lar. Aleluia. Meu Deus, meu Pai. Todos os trabalhos feitos no subitério. Nas cachoeiras. Aleluia. Nas marcas virgens. Na bomba, na picota. No cruzeiro das almas. Nas esquinas. Nas cruzeadas. Nas cascadas. Nas cachoeiras. Nas mata virgens. Na boca do saco. Na boca do difundo. Meu Deus e meu Pai. Na sepultura. No furo em queiro. Deus, vai a terra nesta noite. Quem é com Jesus agora? Vai em que morro. Vai em que morro. Vai em que morro. Vai bater em retirada agora. Tudo aqui não cresce com a benedinha. Ó Deus. Ó Pai amado. Pai salvo. A campos hoje. Meu Pai. De guerra aqui neste lugar. Nos quatro coros dessa igreja. E vai marrer em todo o mal agora. Meu Pai. Meu Deus amado. Deus santo. Guarulhu. De guerra no teu poder nesta noite. De guerra meu Pai. O salvo. Teu Espírito Santo. E meu Pai. Teu irmão Maria Lúcia. Tua salvo. Ó Deus. Lua a tua célula. Ele é só poder. A autoridade. Teu Espírito Santo. Nesta noite. Ó Pai. Aleluia. revela meu Deus, revela meu Pai ó Deus amado, Deus querido aquele meu Pai que nós precisei ouvir ó Deus amado, aleluia ó Deus que seja benção ó Deus que seja encaixado meu Pai nesta noite que nós possamos receber ó Deus, aleluia o mará que vem do céu ó Deus santo, ó meu Deus amado ó meu Deus querido, aleluia meu Deus poderoso ó Deus, meu Pai ó Deus, meu Pai Ondeira, meu Pai Ondeira, ondeira, ondeira Ondeira, ondeira, meu Deus O Teu poder, derrota o sal Derrota, Senhor, meu Pai, aleluia Derrota, meu Deus, ao sal do Teu Espírito Santo Nesta noite, aleluia Neste lugar, meu Pai Ó Deus Santo Se for bem, por um hidrola em ferro O seu tempo nesta noite Deus, o nome de Jesus, meu Pai Se for bem, meu Deus, a minha oprimida Aleluia, do seu bem, meu Pai Libertar nesta noite Pela ópera glória Do Teu Santo nome Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Que a se esteja Amém E graças a Deus Aleluia, glória a Deus Dá salva de calma, melhoré Para receber a salva do Senhor Palmas do amor ao Senhor Jesus Nesta noite Glória a Deus, aleluia Santo, santo é o Senhor Mais palma e veja Amém, amados? Eu cumprimento a igreja Com a paz do Senhor Jesus Amém? Glória a Deus Pode louvar o Senhor com as palmas Glória a Deus Aleluia Santo, santo é o nome do nosso Deus Hoje é o terceiro elo da campanha As quedas das muralhas Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Hoje é o terceiro elo Da campanha das quedas das muralhas Jelicó Quem? A Jelicó? Jelicó Ah, então As mulheres de Jelicó Meu Deus As mulheres de Jelicó Jelicó Aí eu falei as mulheres Eu falei sempre, irmão Meu Deus Amém, amados? Então fica de pé Vamos orar Vamos colocar a mão nas mãos do nosso Deus Para que Deus venha abençoar Para que Deus venha trabalhar Sobre as suas vidas Sobre os seus bairros Sobre a sua família Para que Deus venha jogar peças por área Em nome do Senhor Jesus Amém? Glória a Deus Amém, amados irmãos? Então vamos orar Ainda está para ficar muita gente ainda Em nome de Jesus Eu creio que Muita gente está para chegar ainda, né? O pastor está lá dentro Né, pastor? Boa noite Passei a Jesus Você vai sofrer vida inteiro Amém? Então vamos orar Vamos Com Deus Vamos colocar tudo nas mãos do nosso Deus Essa noite Para que Deus venha honrar a sua vida A sua casa A sua família Em nome de Jesus Então vamos a glória Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória a Deus Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória a Deus meu Deus Soberano, Deus Pai, Deus Poderoso, Deus Eterno Nesta noite, meu Pai, de oração, meu Deus Mais uma vez, Pai, diante da Tua presença, Senhor Estarei, meu Deus amado, Teu povo que clama, meu Pai Pelo Seu povo que clama, meu Pai, pela libertação Que clama, meu Pai, pela cura, Senhor, da glória É neste momento, meu Pai, de oração, meu Deus Eu coloco mais a Deus, meu Deus, cada vida Nesta noite, meu Deus querido, meu Deus amado Vai queimando agora todo o laço, meu Pai Vai jogando pro terra toda a obra, meu Pai Até mesmo a oração comprada Todo impedimento, as barreiras obstacam Ah, Papai querido, Papai amado Eu entrego a vida nesta noite Que vai dar Tua som, meu Pai O Teu povo que clama, Senhor, meu Pai Meu Deus, vai jogando pro terra, meu Pai Se esmuro, Senhor, meu Deus barrigo, meu Deus ferido Vou descontestar de meu Pai Contra a vida, meu Deus, do Teu povo nesta noite Meu Deus, acelerando Ao Deus querido, meu Deus amado Meu Deus, abre os céus nesta noite Abre os céus, abre os céus, abre os céus Envia, meu Pai, as dez adiante Meu Pai nesta noite E vai perejando, meu Deus, por cada causa Meu Deus, cada situação do Teu filho Meu Deus, vai queimando agora, meu Pai querido Vai queimando os laços da reina Meu Deus, vai desfazendo, meu Pai Toda a alma da magia negra, Senhor Tudo que é oferecido Nas vagas vítimas em cruziada No vento sem saída Nas floias, nas cachoeiras, meu Pai querido Ah, Papai querido, meu Pai amado Eu vou lá para Tua som, meu Pai Entra, meu Deus, que é a vitória Entra, meu Deus, o Teu milagre, meu Pai Vai trabalhando, meu Pai querido Entra a vida nesta noite Meu Deus, segura aventura, meu Pai Te ver, meu Deus, enferma nesta noite Vem agora, meu Pai Passar no alto a cabeça As plantas dos pés, meu Deus E vai queimando, Jesus, queima Meu Deus, vai queimando, vai queimando Vai queimando agora Vem agora, meu Deus, meu Pai Com o Teu poder, meu Pai Com o livramento, Senhor Acelerando Ah, levantando, demando Vem agora, se levanta Entra, meu Pai, que é a vitória Entra, meu Deus, o Teu milagre Chega nesta noite Vai trabalhando em cada vida, Senhor Meu Deus, vai abrindo as portas Meu Pai, descomplancada Meu Deus, brega a rua Meu Pai, brega nos caminhos As formas dos Teus filhos, Senhor Meu Deus, vai queimando nesta noite Abra a sonha da glória Acelerando A devorando Vem agora, todo mundo Vem agora, se levanta Abra as portas Meu Pai, descomplancada Abra as portas Meu Deus, meu Pai A salada do céu E venha derramar as bênçãos Nesta noite, meu Pai Acelerando Venha, meu Pai Amado Poder, meu Pai Em cada vida, Senhor Meu Deus, vai aderramando A Tua som, meu Pai Sobre cada vida nesta noite Aquecidou na fraca Costado Parado Não tem força Para agarrar Olha, buscar Não faça Com presença, Senhor Então, nesta noite Alegando Meu Deus Fortalece O Teus filhos Meu Pai Nesta noite Então, meu Pai Vem agora, meu Deus Com o Teu milagre, Senhor Então, meu Deus Com a mudança, Senhor Na vida espiritual Meu Pai Vai fortalecendo Aquece Não tem força Para agarrar Meu Pai Em todo nome Então, nesta noite Meu Pai Eu profetizo O milagre Eu profetizo Força Meu Pai Em cada vida, Senhor Meu Pai Ah, Papai Querido, Papai Amado Então, nesta noite Meu Pai Entrega Vira o Teu povo Meu Pai Pai da Pai Amado Que todo o Lá Satanás Vai sair agora Satanás Vai sair agora Vai sair do o tempo Toda a Comissão Toda a Comissão Vai sair agora Vai sair do queu tempo Toda a Comissão Toda a Comissão Toda a Inveridade E o Deus E o Deus é a 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